O Dr. Fiúza é um cara da velha, um cara do bem. Ele tinha ficado meio doente, né? Se recuperou bem, né? Graças a Deus. E parece que ele ia correr, né? Então, assim, agora é ansiedade total, prazer total, alegria demais de ver os amigos e agradecer, porque eu sei que a torcida aqui por mim foi muito grande. Cara, é rever o irmão. Você falou em família, o tal Fiúza aqui é ver o irmão que voltou de um lugar quase distante demais. Há dois anos que ele não vinha mais, por conta do problema que ele teve, Covid, muito sério. E sempre foi um cara assim, um companheirão, a gente sempre viajou os voos juntos, pegava os hotéis juntos. O aniversário dele é dois dias antes do meu, mesmo mês e o mesmo ano de nascimento. O piloto, eu lhe digo que eu procuro me espelhar nele. Pra mim, pra mim, um dos melhores pilotos que tem aqui na campo. Quando me convidaram, era uma surpresa, inclusive, ele ia deixar isso aí pra última hora. A gente que acompanhou todo o problema que ele teve, todo o perrengue que ele passou, é uma alegria ver que ele está de volta, que ele está bem fisicamente e está querendo acelerar de novo. Então, pra mim, foi muito legal. Estou muito feliz em estar aqui ao lado dele no retorno. Eu, durante o período que eu estive sedado, eu sonhei fazendo além. Você vê como o subconsciente fixa isso aí. Ainda estou revendo, ainda estou falando, parando de nenhum, entendeu? É uma recepção maravilhosa. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Rapaz, eu dei um abraço nele e não pude conter as lágrimas. Eu sou chorão por natureza. Amigão, que bom que Deus lhe deu uma segunda chance. Que bom que você está aqui conosco, um motivo de muita felicidade pra mim, tê-lo aqui novamente conosco na camp. Vou chorar, Marcelo, sinta-se abraçado e bem-vindo de volta, meu amigo. Que alegria tê-lo aqui. Não tem preço, não tem preço mesmo. Muito, muito bom. Ó, Marcelo, eu ainda choro. Foi incrível. O que você está aqui conosco? Que legal, Kid Rocks! Que legal! 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 Obrigado.